Como você prova pra polícia que você tava sendo assaltado? Já parou pra pensar nisso alguma vez? Como você prova pra polícia que tá sendo assaltado? Pois acaba sendo o quê? A sua palavra, conta a palavra, do meliante, que em tese até aquele momento pra polícia é o seu passageiro. Como é que você prova isso, hein? Pois um motorista, de forma inteligente, utilizando o aplicativo do Stop Club, que eu já canso de falar aqui do canal, que é uma ferramenta extremamente útil pra quem é motorista de aplicativo, tem compartilhamento e localização, tem salas de áudio pra você conversar com outros motoristas, tem a parte de serviço e tem a câmera secreta. Tem a câmera secreta que permite a você travar a viagem, você registrar tudo que tá acontecendo. E foi justamente o que esse motorista fez. Ele utilizou o aplicativo do Stop Club, gravou tudo e a gente vai assistir o vídeo agora. Claro que antes da gente assistir o React, já quero aproveitar e convidar você a se inscrever aqui no canal, que é de graça, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e do lado no sininho pra ativar as notificações. Daí sempre que eu postar um vídeo novo com dicas sacadas ou alguma novidade importante, o YouTube te avisa em primeira mão. E já comenta aqui embaixo agora. Você tem câmera secreta? Você tem alguma câmera no seu carro? E o que você faria numa situação de assalto, hein? Você reagiria ou não reagiria? Já passou por alguma coisa parecida? Conhece alguém que passou? Já deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua história, a sua opinião. E sem mais delongas, vamos agora ao vídeo. Vamos assistir juntos aqui ao React do nosso colega motorista, que olha, por pouco, ele não acabou se ferrando. Vamos ver. Vamos pegar o Brasil Guide daqui, né? Oi. Não, o Brasil Guide daqui, né? Aqui na frente. O Brasil Guide tá dando aqui, lá em Águas Claras. E vai coxenhar o pai, coloca a a pera aí, lá em Águas Claras. Oi. Oi. Vai coxenhar o ar aí. Agora vou passear para viajar. Vai pro poste, bora. Faz uma salda. Vai sim. Vai coxenhar o ar. bora parceiro queira aí, o carro ta engraçado encosta o carro aí meu parceiro encosta 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 vai encostar, ta chovendo passa, passa lá na frente passa, passa encosta aí encosta direto no carro encosta essa desgraça aí parceiro detalhe você vê que ele já tava desconfiado da viagem e ele já deixou a viagem gravando vai direto, vai direto, vai direto vai direto bora, vai direto bora, vai direto direto bora, tinha do lado tinha do lado meu irmão você morrer aqui mesmo você morrer aqui mesmo dirige de boa morrer aqui agora mesmo o cara já sai ameaçando, dirige de boa esse ladrão aqui não é bom não é profissional, acontecer de você ser assaltado, torce pra ser assaltado por alguém experiente que sabe o que tá fazendo que é um cara que vai conduzir a situação de forma tranquila fica tranquilo, fica calmo encosta o carro aí já vou te deixar ali vou embora, você vai ficar numa boa cara que sabe conduzir você pega um Zé Roela que nesse aqui ó você vai morrer agora mesmo mas dirige com calma como assim cara? maluco tranquilo direto direto aqui ó direto aonde? passa a marcha agora o cara quer ensinar o motorista dirigindo não basta ser assaltante passa a marcha porra deixa o cara o cara tá nervoso ali não passa uma agulha e o cara passa a marcha rodovia de boa o senhor se pode aqui ver fora de boa, dirige de boa, parceiro dirige de boa, vou fazer mantenha-se à direita para a rodovia 342 você tá parando por quê velho? passando mal passando mal nenhum, parceiro se eu se fuder você vai seguir aqui pô chega a dar um nervoso você não fica nervoso você começa a ver eu já começo a me imaginar eu não passo agulha tremedeira nervosismo o que que você faz cara? é uma história né? parece que passa o filme na cabeça na hora você fica pensando cara eu tenho mulher eu tenho filho como é que vai ficar minha família como é que vai ficar meus filhos e agora por causa de uns vagabundos que não tem o que inventar em vez de cuidar da vida deles estão aqui me incomodando eu só queria fazer o meu trabalho e levar o cara do ponto A ao ponto B receber minha grana e embora fica naquela quem que será que é a culpa numa situação dessa? é do aplicativo? será que não tá fazendo o dever de casa e faz um bom cadastro? será que é da segurança pública? será que é do governo que não educa essas pessoas? de quem que será que é a culpa? bora passeio tem asma irmão dirige irmão tem asma dirige irmão bora em coisa vai direto tem asma bora passeio tem asma cara viu a polícia já começou buzinar e dar seta com os malucos no banco de trás cara olha foi corajoso nessa hora eu não vamos ver como é que acaba tô curioso já que é a primeira vez que eu vejo ainda bem não vi esse negócio até o final ó o vagabundo ó a gente não tem nada não vai não sem vergonha a gente não tem nada não tem arma não tem faca como é que o cara vai provar que a gente tá assaltando ele? olha só cara a gente não tem nada filha de uma boa mãe vamos descer de boa desce caralho no chão no chão no chão dois vagabundos aqui tentaram me assaltar aqui ó tá tudo filmado no outro celular lá a gente dando voz de assalto aqui ó olha só que ponto chega a vagabundar de assaltar motorista sem nenhuma arma e aí se a polícia aborda não fica tranquilo vamos descer aí deixa abrir a porta a gente não tem nada vamos de boa ninguém vai ser preso por isso que eu te provoquei no início desse vídeo a pensar refletir como você se defende de uma situação dessa como você prova que tá sendo assaltado se o cara não tem uma arma não tem uma faca não tem nada como você prova olha só que ponto chegamos você não tem câmera no seu carro baixa agora o aplicativo é gratuito o primeiro link na descrição o aplicativo do Stop Club eu tenho uma câmera veicular cara não dá mais pra marcar bobeira olha que ponto chegou a vagabundagem se você não prova e acontece isso com você além do trauma é capaz de você perder a sua conta é capaz de uns sem vergonha desse aqui ir lá no aplicativo e reportar ó seguinte a gente pediu o carro e o maluco achou que tava sendo assaltado chamou polícia olha o inconveniente que ele gerou pra gente pobrezinho de nós passageiros a cada dia que passa eu digo mais e mais pra você e pra todos os motoristas do Brasil registrem todas as suas viagens gravem tudo do que acontece dentro do carro pois se você não grava como você se defende porque no final se você não tiver prova nenhuma fica a sua palavra contra a do passageiro e aí o que que achou desse vídeo o que que achou dessa situação já deixa aqui nos comentários eu quero saber a sua opinião e mais uma vez se você ainda não é inscrito no canal dá uma força aí ó já clica aqui embaixo inscrever-se do lado do sininho pra ativar as notificações e se gostou do vídeo clica no gostei pra eu saber que vocês querem assistir mais vídeos assim pois tem muita situação que acontece com motoristas que se não grava a gente não acredita né ok gente espero que tenha gostado desse vídeo ok gente espero que tenha gostado desse vídeo fica a dica fica o alerta tenha câmera grave tudo o que acontece no seu carro se cuide aí na pista e a gente se vê no próximo vídeo hein